A próxima partida é só que estamos com este Ford Focus, é um carro feito rallycross, com cerca de 600 cv de potência, é um dos carros mais espetaculares do Ford Focus. Este é um carro que esteja no campeonato de rallycross, só que o Santos comprou este carro este ano, em 2015 estreou o rallycross internacional de Montalegre, é um carro da divisão supercarro. E aí E aí E aí Obrigado.